E então? Que é o que você gosta, né? Tá vendo que eu tô empurrando? Tô, sentindo. Agora eu já vou começar a diminuir. Coitada, como é que você tava aguentando? Todo mundo, essa sensação é tão boa. Ajuda mesmo. Vai dormir que nem uma princesa hoje. Olha aí. E essa parte branca tava todinha dentro do dedo dela. Na realidade, o corpo se trai. E aí? Eu só precisava de uma oportunidade. E aí? E aí?